Recentemente surgiram imagens misteriosas de um live action de Caverna do Dragão e a internet ficou doida para saber o que era isso aí. Se era uma campanha publicitária, se era um filme. E agora a gente finalmente tem a resposta, porque a Renault deu um passo à frente, falou que somos nós os responsáveis, nós estamos aqui fazendo uma homenagem a esse clássico desenho animado dos anos 80. E o Omelete teve acesso privilegiado a essas informações e agora a gente vai mostrar para vocês, vai contar um pouco mais sobre essa produção. O Red Bull foi lançado em 2017 com uma campanha muito, muito forte, junto com Marvel Studios e o incrível Hulk. Então essa foi uma campanha das mais importantes de 2017, que teve um sucesso total líder nesse segmento. Agora, há dois anos do lançamento de Kwid, com esse novo lançamento Kwid Outsider, a gente precisava mais. A gente precisava de algo fora da curva. Quando a gente se deparou com o briefing de lançar um carro voltado para um público que tem entre 35 e 45 anos, a gente descobriu uma enorme oportunidade, que era trabalhar uma propriedade que fez muito sucesso no Brasil e que por não ter tido o mesmo sucesso fora do Brasil, nunca teria chance de acontecer um live action. Então a Renault quis fazer uma homenagem, quis fazer um projeto voltado para um público que cresceu assistindo esses episódios que nunca terminavam de Caverna do Dragão. Os fãs de Caverna do Dragão estão esperando há muito tempo ver algo live action ou algo que saísse ali, ou até um desenho novo, qualquer coisa. A gente só queria ver Caverna do Dragão de volta. O desenho original se passa num cenário inóspito, é o reino do Caverna do Dragão. É um lugar mágico e árido, então a locação precisava refletir isso. Então a gente foi encontrar em Salta, numa província na Argentina, esse ambiente. Ele naturalmente, quase que sem pós-produção, ele já transmite muito o que é o mood, a paisagem do desenho. O maior desafio da parte de pós-produção desse filme foi principalmente na confecção de dois personagens, o Tiamat e a Uni. Então eles foram desenhados do zero e por um longo processo de CGI, para chegar num realismo, que é um realismo que a gente vê nos dragões de Game of Thrones e outras séries, outras franquias. Em encontrar um casting que tivessem exatamente as mesmas características físicas, mas que também tivessem habilidades para encarar o papel de representar os personagens. E toda a parte de customização de roupa também levou bastante tempo, não é fácil de reproduzir, porque nunca teve. Cada personagem tinha que ter sua particularidade preservada, só que agora numa versão um pouco mais adulta, com um olhar mais contemporâneo. Um casting excelente, uma locação real excelente, o melhor diretor de todos, todo jeito, efeitos especiais, na produção de primeira, e o que a gente realmente precisava para trazer a vida de Cavernas do Dragão. Pensei, será que é um fan-filme muito elaborado e tal? Mas, pô, foi a melhor coisa, porque, tipo, veio da publicidade, veio da Renault. É uma marca se apropriando de algo que é muito importante para uma geração, que eu acho muito legal você fazer isso. E o mais legal fazendo, como deve ser feito, respeitando os personagens e tal. Você não podia estar mais feliz. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O CRIGADOR! CORRE! VALER! Hora de voltar pra casa, crianças. Tolos não escaparão. Alberto, faz alguma coisa. Não! Deixe o impossível pra trás. Peraí, cadê o único? Novo Renault Kwid Outsider. O SUV dos compactos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL